Muito bem, Enio, o seu programa nesse momento batendo recordes de audiência. Nós estamos aqui na Praia do Futuro, que o Brasil inteiro aprendeu a reverenciar pela beleza. E agora na Praia do Futuro eu vou trazer uma surpresa. Estamos estreando no programa Enio Carlos, agora é um prazer também ser seu repórter, além do nosso programa Munch, e também aqui no programa Enio Carlos. E olha só o que a gente traz hoje pra vocês do programa Enio Carlos. A Justiceira Vivi Terremoto A Justiceira da SWAT, Jaqueline Oliveira E a Justiceira Guerreira Selvagem Ele implora o meu castigo Algemado na cadeira Eu vou acabar contigo Puxa o teu cabelo Puxa o teu cabelo Te algemo na cadeira e faça Tudo que eu te mando Puxa o teu cabelo Puxa o teu cabelo Na cadeira da tortura Sei que você tá gostando Puxa o teu cabelo Puxa o teu cabelo Te algemo na cadeira e faça Tudo que eu te mando Puxa o teu cabelo Puxa o teu cabelo Na cadeira da tortura Sei que você tá gostando Te algemo na cadeira e faça Vida a justiceira Ele é sábio masoquista, gosta de ser torturado Vou pingar minha vela nele e acabar na chicotada Ele é sábio masoquista, gosta de ser torturado Vou pingar minha vela nele e acabar na chicotada Puxo teu cabelo, puxo, puxo teu cabelo Muito bem, Enio, estou começando agora trazendo pra vocês Viram tudo isso, né? A matéria agora vai começar Olha só a música, atenção editor, música Isso mesmo, estamos com as justiceiras do funk Vou passar aqui por trás, porque eu falei assim pra elas Nós vamos fazer as perguntas mais polêmicas da televisão brasileira E elas já disseram assim, ai meu Deus E aí Vivi, tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso, estamos extremamente felizes de estar aqui em Fortaleza É um sonho, o lugar é lindo, sol, mar e muita alegria Afinal de contas aqui também é a terra do humor, né? A gente está muito feliz pela primeira vez E eu acredito que seja a primeira de muitas Agora eu tenho uma perguntinha pra Jaque Jaque, já pensou o turista, todo mundo que está vendo em São Paulo, no Rio De repente chega na piscina e vê você sorrindo assim O que você diria pra ele? Eu convidaria ele pra ir num show nosso E depois a gente ia tomar um suco por aí Ia ser muito bom É, quando você é boazinha, né? Mas eu estou aqui também com a Janaína Barro A justiceira guerreira selvagem Que não tem muita piedade daqueles que sentam na cadeira da tortura Mas aqui eu sei que elas estão boazinhas E o que você faria aqui em Fortaleza, Jana? Então, eu daria uma surra neles Porque que nem você falou Eu sou má, de verdade E eu não dou boi porque eu estou aqui na piscina E porque estou sem a espada, não Eu sou bem má, viu? Olha, eu vou ensinar uma coisa pra vocês Sou de São Paulo E vou ensinar uma coisa aqui Aqui no Ceará, eles falam dar uma pisa Uma pisa? É, uma surra Dar uma pisa Fala assim, vou dar uma pisa em vocês Vou dar uma pisa em vocês, hein? Fiquem espertos Muito bem Agora vamos passar para as perguntas mais importantes Enio, nós temos perguntas quentes Enio Carlos falou pra gente Olha, as perguntas Pega leve com as meninas Eu disse, não, a gente tem que pegar Porque o nosso telespectador é muito hábito por novidades Nós sabemos que vocês trazem polêmica E sempre fazem o melhor Além dessa música, desse show Vou trazer imagens pra vocês agora Pra vocês verem mais ou menos como é esse show Então vai, vai A balada me procura Sente o cheiro do prazer E tu quer saber por quê Sem fazer você gemeia Fico muito louca Antes de sair Quero beijar na boca E tirar a lingerie Calcinha bem fininha Cheia de prazer Tô toda se querendo E vou ser louco pra meter Louco pra meter Louco, louco pra meter Eu tô toda se querendo E vou ser louco pra meter Louco, louco pra meter Louco, louco pra meter Eu tô toda se querendo E vou ser louco pra meter Sentiu aí, né? Qual é o clima? Então, a primeira pergunta polêmica Atenção Brasil Atenção Enio Carlos Vocês fariam sexo por dinheiro? Olha, eu não discrimino quem faça Porque é uma profissão realmente difícil pra quem faz Mas eu, particularmente, Jaqueline, Oliveira, Martins Não faço e não apoio Tipo assim, não apoio assim Pra mim Pros outros Independente Cada um faz o que quer, né? Dinheiro e amor Combinam, separados ou sempre juntos? Nossa, mas essas perguntas Elas são bem quentes realmente, né? Elas são polêmicas São recomendações do nosso diretor Emanuel Salles Que nos fez Eu não sei esse dinheiro Eu acho que o importante É o que você sente pela pessoa, né? Independente de ser família De ser um casal De ser um filho O importante é o amor Dinheiro A gente corre atrás A gente ganha A gente perde Mas o importante é a gente amar E ser amado Eu acredito muito mais nisso Do que na questão Mais dinheiro e amor Estão altamente juntas Acho que não Olha, eu vou trazer umas imagens agora da Janaína Acompanha-se Vocês estão vendo, né? Como essa mulher é brava Correto? Mas eu quero saber O que amolece o coração da Janaína Ah, eu que me amoleço Sempre Então Ela não falou amolecer É, já amoleci aqui Ah, eu sou romântica Embora não pareça Eu gosto de carinho Só um minutinho Só um minutinho Olha, acompanha essas imagens Veja como essa mulher é carinhosa Com as pessoas que conversam com ela Não brincadeira Eu gosto de carinho Mas eu não estou falando que eu dou carinho Eu gosto de carinho Eu faço o oposto Entendeu? Mas a pergunta Você chega a dar carinho? Mais ou menos Depende da situação, né? Depende do clima Do momento Não é assim Uma pergunta importante Assim Vou perguntar pra Vivi agora É Você vê que as justiceiras do funk Fazem jus ao nome Trazendo alegria Felicidade Mas assim Quando tem algum problema De coração De amor Mal resolvido Como é que encara As personagens Como é que encara As pessoas Que vocês vivem Bom, eu particularmente Separo muito Eu sou extrema Eu consigo separar As duas coisas Eu acho que a Vivi no palco É uma coisa A Vivi no palco É outra coisa Agora eu gostaria de saber De cada uma de vocês Modelo de homem ideal Dentro do futebol brasileiro Ou internacional Porque o futebol brasileiro Pode ser internacional também Então eu vou saber De cada um Olha De nacional Eu acho muito bom O futebol do Neymar Assim Tudo bem que ele está em evidência, né? Quer dizer que você gosta Muito do Neymar? Gosto, gente Gosto Acho ele carismático Acho que ele trabalha muito bem Na profissão que ele faz Então gosto Muito Do penteado também? Ah não Penteado não Vai pentear teu cabelo, mano Vai pentear teu cabelo, mano Quando ele está de bonezinho Fica mais bonitinho Olha aí, Neymar Dica Eu sei que você assiste o programa aí Ó Bonezinho, tá? E Vivi, então Eu acho que o futebol nacional Nós temos Ronaldinho Gaúcho Eu adoro o Ronaldinho Gaúcho Eu gosto Eu gosto do trabalho que ele faz Fora o futebol Acho que ele faz um trabalho social Extremamente interessante também E ele é o cara do bem É o cara do pagode É o cara da night Eu curto isso E fora eu gosto do David Beckham Então vamos lá Ronaldinho Gaúcho O David Beckham Reconhecidamente David Beckham É um Handsome Um galã E o Ronaldinho Gaúcho Há quem diga que não é Então tem uma parte específica Do corpo dele Que você acha bonita? Ah, ele tem as pernas muito bonitas Ele tem as pernas muito bonitas Eu gosto Particularmente eu gosto muito Ronaldinho Gaúcho E do David Beckham Que é um gato É lindo Enfim E você minha justiceira Perfeita? Ah, eu sou apaixonada pelo Kaká Ele é perfeito Ele é perfeito jogando Ele é lindo Ele tem um coração de ouro Ele é um exemplo de jogador Perfeito Então olha Vou dar preferência A dica pra vocês Neymar Bota o bonezinho David Beckham Vou trazer umas imagens agora Pra que vocês possam acompanhar Ronaldinho Gaúcho Olha a revelação bombástica No programa Enio Carlos As pernas de Ronaldinho Gaúcho Vamos ser específicos Não tem problema A gente tem que olhar a beleza De uma forma mais ampla A beleza está nos olhos de quem vê Eu acho ele bonito De certa forma Eu acho que ele tem um charme Alguma coisa diferente Como prometido agora No programa Enio Carlos Justiceiras do Funk Só atenção editor Música Para tirar a roupa Para que possamos apresentar As personagens Pra você que está assistindo O programa Enio Carlos Enio Carlos Eu vou chamar sua atenção Por favor aqui Gadelha O público brasileiro Gosta muito Vocês se sentiram né Gosta muito Das mulheres Dando uma voltinha né Não vamos dizer que eles gostam Da parte de trás Que isso não fica elegante Mas elas gostam De ver as mulheres Dando uma voltinha Então com essa música Das Justiceiras do Funk Que realmente é um show excelente Vou trazer imagens pra vocês Do show Vale a pena contratar Vale a pena ter na sua cidade Mas eu vou mostrar agora Elas dando uma voltinha Por favor acompanhe Um a uma Já que eu apresentei tudo isso pra vocês Agora nós vamos com mais música Aguente se puder Homem que pega nos palha Com certeza tem mais mulher Seu palhaço Otário Agora tá sozinho Ficou de língua grande Vai fazer tudo sozinho Palhaço Otário Agora tá sozinho Ficou de língua grande Vai fazer tudo sozinho Palhaço O Otário Agora tá sozinho Ficou de língua grande Vai fazer tudo sozinho O Servismo O Procês Tá bom O Servismo O Procês Tá bom Enio A gente tá finalizando essa matéria Elas vão dar o serviço do show De tudo isso Vão fazer os agradecimentos Porque aqui no programa Enio Carlos Você tem espaço pra isso É isso aí A gente já quer agradecer o espaço aqui Muito obrigada Enio Carlos Aí pelo espaço Do seu programa Maravilhoso Eu já vi lá em São Paulo Viu Muito bom E a gente quer convidar todo mundo Aqui de Fortaleza Pra esse super show É uma colinha aqui Que é tanta informação Galera Vem curtir Justiceiras Cadeira da Tortura Mulherada Eu quero ver essas meninas aqui Mandam bem no funk Eu sei que no forró Todo mundo manda bem Então vem curtir com Justiceiras A gente quer agradecer já O Guiateli Eventos Por trazer as Justiceiras aqui Deixar o telefone Quem quiser trazer as Justiceiras Vê aí na sua casa 88371395 Qualquer casa de show Aqui em Fortaleza Liga pra gente Que a gente vai estar aqui de volta Pra fazer vários shows aqui Não, é importante Se você quer contratar Por favor, nos fale novamente Gatel Eventos 88371395 Contrata as Justiceiras Fale lá com o pessoal Que a gente vem aqui com muito prazer Olha, o pique de audiência Tá tão grande Com as Justiceiras do funk Que a gente vai terminar agora por aqui Se você quer sugerir alguma matéria Entra no Twitter MoRevi Oficial MoRevi Oficial E, como a gente tá colocando aqui E você sugere essas matérias E você que tá gostando dessa matéria especial Vai dançar com a gente agora Ai, eu vou dançar Jesus Vamos lá Trenzinho, atenção Jesus Cristo Enio Carlos Que trabalho difícil, Enio Carlos Sem fazer você gemer Fico muito louca Antes de sair Quero beijar na boca E tirar a lingerie Calcinha bem fininha Cheia de prazer Tô toda se querendo E vou ser louco pra meter Louco pra meter Louco, louco pra meter Eu tô toda se querendo E vou ser louco pra meter Louco, louco pra meter